Eu nunca imaginei Que iria acontecer Eu nunca imaginei O tanto que orei E nada aconteceu Eu nunca imaginei A escassez do meu lar entrar O caos se instalar Eu nunca imaginei Perseguições eu sofrer O medo de tudo perder Eu nunca imaginei Mais um dia O Senhor me acordou E com a aurora Teu silêncio quebrou Aqui é da Ti E sabeis que eu sou o Deus Da sua casa E sabeis que eu sou o Deus Da tua vida Aqui é da Ti Eu tenho controle Em minhas mãos Aqui é da Ti E sabeis que eu sou o teu Deus Mais um dia O Senhor me acordou E com a aurora Teu silêncio quebrou Aqui é da Ti E sabeis que eu sou o Deus Da sua casa E sabeis que eu sou o Deus Da tua vida Aqui é da Ti Eu tenho controle Em minhas mãos Aqui é da Ti E sabeis que eu sou o Deus Se você está orando E não encontra a solução Espere um pouquinho Acalma o teu coração Ele manda te dizer assim Aqui é da Ti Aqui é da Ti E sabeis que eu sou o Deus Da sua casa E sabeis que eu sou o Deus Da tua vida Aqui é da Ti Eu tenho controle Em minhas mãos Aqui é da Ti E sabeis que eu sou o teu Deus E sabeis que eu sou o teu Deus E sabeis que eu sou o teu Deus Para você que acaba de ouvir a canção Aquietate Deus ainda tem muito mais para falar com você Para você que tem algum problema E eu não sei qual é Só você conhece Só você sabe o que tem passado dentro da tua casa O que tem passado dentro do teu coração Deus ainda tem algo muito importante para lhe dizer Aquieta-te e sabeis que eu sou o teu Deus Sou eu que te sustento Sou eu teu Deus Que te fortaleço com a destra da minha justiça Foi eu que te criei Foi eu que te fiz nos mínimos detalhes Muito antes de você nascer Eu já sonhei com você Muito antes de você chegar a este mundo Eu te desenhei com todos os detalhes E sabia de tudo do que iria enfrentar Pois sou eu O teu Deus que escreva a tua história Sou eu que sei as pedras que você irá pisar Eu conheço a tua casa Conheço os seus problemas Suas dores Suas lágrimas Tuas alegrias Conheço quando fala comigo Conheço a tua voz Conheço o seu timbre E sei muito bem do que precisa Mas às vezes eu fico em silêncio Para testar um pouco a tua fé Mas ainda eu quero te dizer Aquieta-te e sabeis que eu sou teu Deus Pois a minha hora vai chegar na tua vida A minha hora O meu momento Vai chegar Para a sua vida Descansa E aquieta-te Pois eu sou teu Deus Eu vou te dizer A glória vai chegar Eu vou te dizer Obrigado.